Você já deve ter visto alguma notícia sobre alguma fila que foi formada em frente a uma loja devido a algum produto que seria lançado. Para utilizar esse gatilho, você só precisa de uma coisa, uma novidade. E deixa claro para o seu cliente que trata-se de uma novidade. Quanto mais novidade você traz para uma pessoa, algo que gere valor para ela, maior o encantamento dela com você. Ah, e uma dica, quando você for informar uma novidade aos seus clientes, seja por WhatsApp ou por e-mail, dê destaque a palavra NOVO. Quase que automaticamente as pessoas irão se perguntar, mas o que é NOVO? Pode ter ficado confuso o final dessa sacada rápida, mas para te explicar melhor, quando falo do gatilho de utilizar a palavra NOVO, me refiro ao fato de que ofertas de produtos ou serviços que passam a mensagem de que sejam novos no mercado, chamam muito mais a atenção do consumidor. Afinal, todos nós queremos saber mais sobre um produto ou serviço que é NOVO, que é uma novidade, do que um produto que já exista. Então, não esqueça essa palavra que desperta o gatilho da novidade. E aí, gente, gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. Espero também que, caso você tenha gostado, você tenha clicado no curtir ou no joinha, que no caso é a mesma coisa. Estamos postando conteúdo todo dia aqui no canal. Se você não é inscrito, não custa nada. É grátis, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo.